No vídeo de hoje... Mano, tá ficando bem confortável, véi. Eu vou amar passar a noite nessa cabana. Outra coisa que eu vou levar é um salgadinho desse aqui, tá ligado? Um biscoitinho. Não, sério, cadê você, amor? Amor? Eu vou pegar você. Amor, tô pensando na gente fazer uma coisa mais divertida hoje. O que você acha da gente fazer uma cabaninha? Sabe uma cabana? A gente pega, escolhe o lugar da casa pra fazer uma cabana, e aí a gente passa a noite nessa cabana. O que você acha? Eu amei essa ideia. Eu preciso encontrar agora o melhor lugar pra gente fazer essa cabaninha, mano. A gente tem a opção de fazer isso aqui embaixo da mesa, mas eu tô achando o espaço bem pequeno, e a gente vai trocar essa mesa ainda, então, sei lá. Deixa essa mesa aqui, não tem espaço pra gente fazer uma cabaninha aqui agora. Temos também embaixo da árvore de Natal, né? Mais ou menos aqui embaixo da escada. Dava pra gente fechar um lugar aqui e fazer uma cabaninha bem embaixo da escada. Só que eu acho que a gente vai precisar de muita coisa pra conseguir tampar todos os buracos, tá ligado? Rapaziada, eu tava pensando aqui, e se a gente arredar esse sofá pra frente e fazer a cabaninha atrás dele, tá ligado? Dá pra gente arredar, vai ter uma entrada por aqui, uma entrada pelo outro lado, e aí a gente cobre por cima e consegue fazer a cabaninha direito, tá ligado? Deixa eu tentar arredar esse sofá aí. Agora você é. Aqui, inclusive, é onde a gente tava escondendo algumas bagunças, pelo visto, né? Aqui vai virar um corredorzão gigante, inclusive dá até pra dividir a barraca ao meio, sei lá. Dá pra gente fazer uma cabaninha muito top nesse espaço aqui. Inclusive, vocês tão vendo essas cobertas que tão ali? Eu quero muito pegar elas, porque a nossa cabaninha, ela precisa ter um chão. E aí eu tô querendo deixar um chão bem fofinho, sabe? Pra gente deitar e tal. Outra coisa que eu pensei aqui agora, mas não tem, é pisca-pisca. Ia ser muito legal se a gente colocasse um tanto de pisca-pisca, tipo, no teto da casa, sabe? Mas não tem como, né? Só tem o pisca-pisca da árvore de Natal. E eu não sei se eu vou animar a tirar eles daqui. Olha só, já separei as coisas aqui que eu vou precisar pra fazer a cabaninha. E eu queria muito pegar uns jogos. Já que a gente vai passar a noite, eu tenho vários joguinhos aqui que são bem legais. Meu bem, olha o que que eu trouxe. Caramba! O que que é isso? Ó, isso aqui é pra gente fazer a cabaninha. Ah, são tecidos pra gente cobrir e tal, né? Isso. Boa! Eu pensei pra gente pôr no chão ao cobrir. Boa! E isso aqui são jogos pra gente jogar. Boa! Toca aqui. É, tá meio difícil de tocar, né? Tá, vamos lá. Vamos colocar aqui. Coloca aqui em cima do sofá. Vê se você gostou. A minha ideia é a gente fazer atrás do sofá a cabaninha. Olha esse espaço. Meu Deus! Você acha que ele empurra mais ainda? Eu acho. Acho que deixa bem grande. Então vamos. Deixa bem grande. Força, vai. Então agora vamos começar a fazer essa cabana, tá? Qual desses a gente usa pra cobrir a barraca? Eu acho que esses dois vão ficar uma barraca bem colorida. Uma cabana bem bonita? Meu bem, eu tô pensando uma coisa. Hã? Ele vai ficar meio grudado aqui, mas como vai grudar aqui? Sabe o que eu acho que a gente vai precisar? Hã? Silver tank. Eu pensei a gente fazer o seguinte. Vai ficar uma parte grudada no sofá e a outra parte a gente pode, às vezes, colar no vidro da janela. O que que você acha? Sentido, legal. Boa ideia, né? Com uma fita. Eu vou pegar a fita, então, e você vai pensando aí. Calma aí. Tá, se não me engano, vai ter fita aqui em algum lugar, mano. Eu preciso de uma fita, tipo uma silver tape, tá ligado? É, aqui também não tá. Mano, não faz sentido, era pra esse negócio. Ah, achei. Aqui, ó. Beleza, meu bem. Encontrei a fita pra gente. Eu estou fazendo um desenho pra gente seguir o modelo. Tá, mas isso aí é uma caixa com duas pessoas dentro. Não é uma caixa, você não tá vendo? É nossa cabana? Isso. Aqui é o sofá, é essa parte aqui. Tá. E aqui é a parede. Daí aqui é o pano que vai em cima da gente. Ah, entendi. Entendeu? Que vai ficar reto. E aqui é o nosso polcha. Então vamos começar a fazer pelo menos o teto da nossa barraca. Vamos esticar, então, esse negócio. Eu vou colocar aqui, assim, atrás. Olha só, ele gruda atrás da almofada. E a outra ponta a gente estica pra cá. Estica aí, vamos ver como é que vai ficar. Olha isso, mano. Vai dar bom, tá? Vai dar bom. Pega um pedaço de fita e vamos prender aqui primeiro o meu lado, vai. Boa! Nossa, já fixou. Olha só, soltei. Caramba, já tá ficando legal, tá? Já temos aqui o início da nossa cabana. Rapaziada, tivemos outra ideia, ó. A gente vai usar essa outra azul pra fazer, tipo, uma parede caindo aqui. Porque aí a entrada vai ser só por lá e aqui não vai ter entrada pra cabana, né? Sim. Agora vai, eu vou ficar dentro e você vai fechando, vai. Fecha aí. E aí a gente tem... Ah! Caiu aqui! Caiu! Caramba, olha isso, mano. Mas, mano, tá longe de acabar. Falta colocar o piso e falta decorar a nossa cabana e, inclusive, comprar guloseimas. É verdade, viu, meu bem? Eu não tinha pensado nisso ainda. Gente, olha só. A Natália tá entrando aqui agora pra gente colocar o quê, meu bem? O piso da nossa cabaninha. É, tá. Caramba! Dá pra ficar agora descalço aqui em cima que o chão não tá mais gelado. Olha só. Falta travesseiros pra nossa cabana. Vamos buscar. A gente desceu aqui e pegamos algumas coisas pra colocar no piso lá também, né? Sim. Pra gente ficar um guarda-chuva, ó. Guarda-chuva. Falei errado. Um travesseiro, porque é mais gostoso. E esse é uma mantinha pra cobrir a noite. É, essa é uma mantinha bem gostosa, inclusive, né? Vendo daqui, não parece que tem uma cabana gigante aqui atrás, né? Mano, tá ficando bem confortável, velho. Eu vou amar passar a noite nessa cabana. Amor, cadê você? Que isso? Meu bem, esse é o portão da nossa casa. Caraca, é um portão de verdade? Sim. Tá, mas como é que a gente vai colocar? A gente pode colocar ele, às vezes, aqui desse jeito? Caraca, olha isso. E aí a gente consegue ter um portão que abre e fecha. Sim. Só que a gente vai ter que prender isso em algum lugar, porque você tá caindo. É, meu bem, vai ser meio difícil esse portão. Nossa, meu bem, você tá todo suado. É, eu preciso passar o papel, porque tá muito quente. Eu vou me arrumar e a gente vai no supermercado fazer a compra dos gulodengas. Pode ser? Pode ser. Rapaziada, é o seguinte. Gente, já cheguei aqui no supermercado e, mano, a primeira coisa que eu vou comprar vai ser uma garrafa de refrigerante. Eu vou colocar aqui no carrinho e eu tenho certeza que a Natália vai querer um pouquinho também, porque, mano, ela não vai pensar em levar um refrigerante, né? Beleza, galera, a gente já chegou no supermercado e a gente já se separou. E o que eu pensei? Eu vou pegar bebida primeiro. Se eu conheço bem o Breller, eu já sei que ele vai pegar refrigerante. Outra coisa que eu vou levar é um salgadinho desse aqui, tá ligado? Um biscoitinho. Vou colocar aqui também, porque eu tenho certeza que a gente passando a noite naquela cabana, quando chega a hora eu vou querer uma guloseima e, mano, com certeza a Natália vai querer um pouquinho da biguloseima também. Olha esse corredor. Só tem guloseima, tá ligado? Dá pra levar o que eu quiser. Tem essa balinha que é de chocolate, tem paçoquinha também, que é muito gostosa. Cara, eu duvido que a Natália vai encontrar esse corredor e vai ter essa mesma ideia do que eu. Tá, co-meu? Tô pensando em uma coisa que eu e o Breller, a gente gosta bastante de tomar café da tarde lá em casa. Que é essas bisnaguinhas aqui, ó, que a gente come muito por isso, a criança. Só que eu ainda tenho uma coisa pra comprar e eu tô pensando em comprar alguma coisa doce, entendeu? Olha só esse bolo aqui, ó, todo de chocolate, gente. Parece muito gostoso. Eu vou levar ele. Já fizemos as compras e olha só, meu bem, nós compramos bisnaguinhas, olha só, são pãezinhos, tá vendo? Que a gente consegue fazer o que a gente quiser com ele. Tem aqui um chocolatinho pra gente comer também. Você gosta desse? Adoro. Temos um refrigerante que, inclusive, era legal a gente deixar ele esfriar um pouco mais, né, pra gente tomar ele bem geladinho. É. Olha só, tem esse bolinho também de chocolate. Ai, eu amo esse bolinho de pote. Que isso, amor? Ah, mas você já vai abrir agora? Hum, olha esse cheirinho. Realmente ele é bem gostoso. Mas calma, calma, deixa eu te botar, tem mais coisa. Temos também vários bombons diferentes. Inclusive, calma. Eu gosto desse e esse. Qual? Que isso, amor? Não, deixa eu escolher primeiro. Esse que é o meu preferido. Tá, eu quero esse. Não, esse aí eu quero. Eu quero esse. Tá, esse aqui é meu, então. Esse aqui. Peguei todos, peguei todos. Cadê? Esses são dois. Peguei seu preferido. Ah, você tem mais do que eu, velho. Tá, enfim, tem mais coisa, tá? A gente também vai poder jogar, porque tem um jogo aqui, ó. Esse jogo é muito legal, inclusive. Quem me ensinou ele foi o Enaldo, sabia? Sim. Inclusive, eu já joguei lá e foi bem legal. É. Inclusive, tem esse também, ó. Que é um quebra-cabeça do fundo do mar. E agora eu te pergunto, amor. Você tem coragem de passar a noite aqui na cabana? Passar a noite aqui? É. Ao invés da gente dormir no quarto normal, a gente passa a noite na cabana. Mas passar a noite até de madrugada? Ah, vai ser legal, amor. Fala sério. Vai ser legal. Vamos? Tá, tá bom. Rapaziada, é o seguinte. Já está de noite e nossa cabaninha já está funcionando. Essa aqui vai ser a nossa casa pelas próximas 24 horas, tá ligado? 24 não, meu bem. Já passou muitas horas. A gente vai ter que passar a noite aqui, né? Tá, eu vou começar por esse bolo, então. Porque eu tô achando ele bem gostoso. Olha isso. Pois é. É. É, com a cara bem boa. É. Como é que a gente vai partir ele? Pois é, a gente não pensou nisso, né, meu bem? É, não tem nada aqui. Acho que, sei lá, eu posso... Não! Meu bem! Ué, amor, eu não tenho nada pra partir ele, velho. Ih, amor, eu não vou comer, porque tu fez isso, amor. Ué, não tem como, amor. Você pode, na verdade, você pode comer também, se eu quero. Pode comer. Não, meu bem, muito obrigada. Tá, outra coisa pra gente fazer, amor, é jogar um cup, né? Sim, esse jogo é bem legal. A galera não deve nem saber como funciona esse cup, mas, tipo assim, ele basicamente tem umas cartinhas, tá vendo? Onde cada cartinha tem como se fosse uma classe, ó. Tem a Condessa, tem aqui o Capitão, tem o Duque. Que a gente pode jogar esse jogo agora, ou podemos fazer alguma outra coisa. Você que... O que é isso? Você ouviu esse barulho? Eu ouvi que barulho foi esse. Ah, mano. De qualquer forma, os cachorros estão aqui fora, então os cachorros estão protegendo a gente, meu bem. Parece que foi bem aqui. Ah, meu bem. Para, a gente tá dentro de uma cabaninha também. Só olha aí atrás se tem alguma coisa. Eu tô com medo. Não, olha aí atrás, só levanta aí e vê se tem alguma coisa. Tá. Calma. Calma. Te trolei. Ai, velho, eu tô me aguentando. Ó, eu vou olhar aqui, mas eu acho que esse barulho não foi nada não. Olha só, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Tá tudo escuro lá no resto da casa, mas não tem nada aqui pra cima não. Ai, meu bem. Cadê você? Amor, não, não brinca assim não. Não, sério. Cadê você, amor? Amor? Ah, velho. Para, amor, de brincar assim. Eu não tô brincando. Sério. Agora a Natália vai ficar querendo me trollar. Amor, eu não tô brincando. Aparece logo. Ah, amor. É você que tá rugindo aí, tá? Eu sei. Pode sair daí, tá? Esse rugido aí, com certeza, é seu. Eu vou pegar você. Para, amor. É sério. Eu tô falando sério. Para com isso, tá? Eu vou voltar pra cabana. Para com isso. Eu tô falando sério. Vamos lá. Para, eu tô falando sério. Eu já peguei ela nada. Quem que? Ai. Véi, sério. Para com isso. Você me trollou, eu te trollou. Não, eu só te dei um susto. Você tá me trollando aí, fingindo que eu não sou um monstro. Vem, vamos entrar pra cabaninha, porque a gente tá do lado de fora aqui agora. Tá. Deixa eu entrar aqui agora. Beleza. Agora, basicamente, vamos nos alimentar, né, meu bem? Aqui tá meu bolo. Você não quis um pedacinho, então ele vai ficar só pra mim. E agora, vamos tomar um refrezinho, vamos assistir um filmezinho. O que você acha? Uma ótima ideia. Um filme. Dentro da cabana tem que fazer uma sessão cinema. O que você acha? Boa. Rapaziada, a gente dormiu, velho. A gente começou a assistir um filme e aí a gente dormiu no meio do filme, tá ligado? Eu acho que eu fui o primeiro a dormir. A Natália não quer me acordar e acabou dormindo também. Eu acho que eu não vou acordar ela não, mano. Ela tá dormindo tão bonitinha. Pelo visto, a casa continua do mesmo jeito. Nada de diferente. Vamos aproveitar essa cabaninha pra continuar passando a noite. Olha que da hora, mano. Coloquei a luz no lugar só rosa, ó. E agora ficou tudo rosa. Vocês devem estar vendo tudo rosa agora, ou escuro. Mas aí quando eu apareço, fica normal. Entendi. É porque o pano em cima é rosa, né? Enfim, gente. O vídeo foi esse. Se vocês quiserem que a gente faça mais uma vez, passando a noite numa cabana. Eu posso fazer isso, inclusive, com alívia. Posso trazer ali pra gente fazer uma cabaninha, inclusive, maior do que essa. Posso trazer mais pessoas também. O Vini, a galera. Vamos fazer uma... Cada um faz uma cabana. E quem fizer a cabana mais legal, vence, tá ligado? Deixa o like aí se vocês quiserem. Essa ideia demorou. Tamo junto. Até o próximo vídeo.